Este programa é livre para todos os públicos. Olá pessoal, está começando mais um programa Tá Na Mídia, aqui na sua TV Metrópole, canal 16, a sua TV com atitude. E a você que em casa está nos assistindo, onde é que você está? Está no celular, ou está no supermercado, ou está em casa junto com a família, curtindo este programa que sempre traz amigos e convidados, batendo papo gostoso. E hoje o convidado vem aí trazendo para você informações, informações que precisa, que você precisa chamar toda a família para a sala, ou então, depois que você assistir, e gostar do conteúdo, vai lá no nosso YouTube e pega as informações e compartilha com os seus amigos. Não é isso, Chá? É isso aí. E hoje estamos nada mais, nada menos do que um amigo do coração, um amigo de verdade, doutor Pedro Souza, que vem falar para você muito sobre cuidados na saúde, hein? É um cara top, é um professor, é um doutor, é um bioquímico, é... ele vai dizer, ele vai dizer. Seja bem-vindo, doutor Pedro Souza, fica à vontade em nosso programa, dê as suas boas-vindas. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Queria agradecer o convite, né, para participar aqui, conversar um pouco com todo mundo, a respeito de temas que são importantes para a sociedade, para a família, que a gente fique bem informado e não se perca nas fake news, em notícias falsas que realmente são muito perigosas. Então, fala um pouco da minha formação, eu sou biólogo de formação, com mestrado e doutorado em bioquímica, né, e especialidade em trabalhar com virologia, entender como é que se dá essas infecções, como é que a gente pode fazer os tratamentos, entender a questão de vacinação e desenvolvimento de drogas contra vírus. Doutor, de onde foi que veio, assim, a ideia mesmo, assim, o sentimento para entrar nessa área, é uma área tão encantadora, né, uma área que a cada momento que você vai estudando, você vai criando, achando, né, e assim, quanto mais eu estudo, mais eu entendo que eu preciso ampliar o meu conhecimento. Isso veio desde daquela curiosidade que toda criança tem, de ficar fazendo 400 perguntas para os pais quando a gente vai perguntando por que isso, por que, por que que acontece. Então, eu sempre tive essa necessidade de entender as coisas, né, e ver como que elas se comportam, como é que o planeta se comporta, e aí, dentro da graduação, né, o curso de biologia é um curso muito amplo, mas eu fui me especializando mais nessa parte de indivíduos, né, de como se estabelece a doença, como é que o nosso corpo responde, por que que uma pessoa fica mais doente da gripe do que outra, e como é que a gente combate, como é que funcionam as drogas, para tentar ajudar, né, trazer para a sociedade um retorno, e tentar entender mais, porque só com o entendimento, né, com o entendimento correto das coisas é que a gente consegue fazer algo funcional, uma droga, um medicamento. É interessante que a alimentação, que é um dos fatores principais, um dos pilares, né, que está em volta de tudo isso, todos nós viemos de uma parte genética dependente, né, dependente de pai e mãe, a qual a gente precisa cuidar, e às vezes é aquelas doenças genéticas hereditárias e doenças epigenéticas, aquela que o meio pode influenciar, né. Para o senhor estudando essa área, a evolução do ser humano nas doenças, tem essa relação genética epigenética hereditária? Com certeza, se você, se a gente olhar, vamos trazer um exemplo mais recente, né, na questão da pandemia, a gente conseguiu identificar que pessoas com tipo sanguíneo tinham uma resposta diferencial ao vírus, né. Por exemplo, pessoas que tinham tipo sanguíneo do IGA, né, ou A positivo, certo, a gente pode dizer que elas tinham uma suscetibilidade maior. Por isso que muitas vezes, dentro da família, um irmão tinha e o outro não pegava. Verdade. Ou um sofria mais e o outro não tinha mais. Você vai olhar, um irmão era sangue tipo A e o outro era tipo B. Então, tem essa carga genética que define claramente como que a gente vai responder a essas doenças e corretamente. O efeito epigenético do ambiente influenciando também vai ter toda uma resposta nesse ponto. E por essa pandemia que nós passamos, o senhor estava trabalhando, estava estudando, estava tentando descobrir algo que combatesse esse vírus ou que melhorasse, pelo menos, a convivência aí com o vírus da Covid-19? Sim, com certeza. Eu acho que foi o período que eu mais trabalhei. Não é porque a gente estava, né, em casa, mas a gente hoje tem uma facilidade maior, tecnologia, a gente consegue trabalhar de casa com o computador. Então, a gente conseguiu definir alguns modelos, porque, como todo mundo percebe, assim como a vida, a ciência também evolui. E hoje a gente consegue ter muitos resultados bons, mais rápido, porque a gente usa tecnologia. Por exemplo, antigamente, para você desenvolver uma droga, você levava de 10 a 15 anos, porque você ia direto no animal, fazia os testes. Hoje a gente faz modelos computacionais, a gente trabalha no computador, faz previsões, e a partir dessas previsões a gente já vai direcionar. Então, durante a pandemia, 2020, março, a gente também já começou a trabalhar contra esse vírus, entender como ele funcionava e aí direcionar moléculas, né, que o nosso grupo desenvolveu ao longo do tempo, para atacar o vírus e evitar o processo de infecção. Professor, o senhor vê essa possibilidade, né, como o senhor trabalha, essa possibilidade do cuidado da saúde alimentar, né, principalmente, as portas para as deficiências imunológicas, elas estão guardadas de acordo com o comportamento das pessoas, né. A sua base de estudo, como é que vê a questão da chegada da vacina, as vacinas que hoje estão aí, como a da dengue, né, já está chegando essa vacina aqui, o trabalho com as crianças, o meio estimulando aí o organismo a trabalhar mais acelerado, e essa questão das vacinas que hoje as pessoas têm medo de tomar uma vacina, por conta de muitas informações, e às vezes as pessoas não conseguem se sentir seguro com essa informação. Qual o tipo de informação o senhor poderia trazer para levar mais segurança para as pessoas que em casa estão? Bom, é primeiro importante a gente deixar claro que vacina é seguro, né, é seguro, é importante, é uma forma de você evitar doenças, é só a gente pegar um dado muito simples. Antes da vacina da polio, que as crianças tomam com dois anos e depois com quatro anos... É aquela da pistolinha, né? É, que você dá... Tomou ela na pistolinha também. E aí, que você sempre, o que vai acontecer? Antes disso, em torno de 50% das crianças tinham deficiência das pernas por conta da infecção. Hoje, apenas crianças não vacinadas sofrem com a doença. Então isso já mostra claramente a importância da vacina, né, nesse processo. E aí algumas pessoas perguntam, mas eu me vacinei e mesmo assim eu desenvolvi Covid. Sim, a vacina ela não vai evitar que você tenha, só que você vai ter de forma mais amena, mais branda. Ela não tem uma eficiência 100%, né? Nenhuma tem, nunca teve, nenhuma teve. Todo mundo hoje toma vacina da gripe e ela só tem 35% de eficiência. Nós conseguimos a menor vacina do Covid com 50%. Então, todas elas estão aqui para preparar o nosso corpo e aí quando você entra em contato com a doença, você já está preparado. Você vai sofrer um pouco, mas você vai conseguir revidar mais rapidamente e ficar bem. Doutor, e me diga uma coisa, o senhor só trabalhou aqui em Fortaleza, no Ceará, ou o senhor teve uma experiência a mais fora do Brasil? Só um minuto, não responda agora. Estamos entrando aqui no nosso break e dizer que você não perca. Fica ligadinho aí, continua ligadinho com a gente aqui no Canal 16, TV Metrópole, sua TV com atitude. Não existe idade para ser feliz. Pensando nisso, há 26 anos a Fundação José Pocidone Peixoto concentra em suas ações o senso de responsabilidade social, através de atividades que promovem saúde, bem-estar, garantia dos direitos e valorização dos 192 idosos aqui assistidos. Venha você também fazer parte desta história. Fundação José Pocidone Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Conheça o Salão Edivan Rocha Cabeleireiro, com ambiente amplo e aconchegante, atendimento personalizado e com profissionais qualificados e chefiados pelo consultor capilar Edivan Rocha. Destrute de momentos agradáveis e inesquecíveis, como o dia das noivas e dia de festas, terapia capilar, esparro, os pés e mãos, maquiagem, penteados, esmalteria e depilação de sexo. Edivan Rocha Cabeleireiro, a sua beleza em boas mãos. Estamos de volta com o programa Tá Na Mídia, canal 16, TV Metrópolis, sua TV com atitude, hein? E com esse papo maravilhoso aqui com o doutor Pedro Souza. Mas antes de continuarmos, queria mandar um abraço aqui para a Rosélia Fashion Moda Feminina, hein? Gente, se você está querendo aí mudar seu guarda-roupa, renovar o seu guarda-roupa, faça uma visita na Rosélia Fashion Moda Feminina, na Galeria Estilo Meigo, lá no Buraco da Gia, hein? Voltando, voltando, doutor Pedro Souza. Fala aí, conta pra gente essa experiência. O senhor teve uma outra experiência além do Brasil? Sim, no período de 2017, né, até 2019, mais ou menos dois anos, eu trabalhei como pesquisador no Centro de Virologia, lá nos Estados Unidos, onde a gente trabalhava entendendo algumas doenças virais, entendendo como é que o vírus causa a infecção, causa a doença, para que a gente conseguisse entender um desenvolvimento de uma vacina mais eficiente. E aí a gente trabalhava-se com o vírus, era um centro grande, então trabalhava com o vírus desde vírus humano, vírus animal, vírus de planta, porque também todo mundo sofre com o vírus, e aí a gente trabalhava nesse aspecto de entender as infecções e desenvolver a melhor vacina, o melhor medicamento, a melhor resposta contra esses indivíduos. Doutor, sobre a vacina, né, vamos focar bastante na vacina. Hoje nós estamos passando por um momento de transição ainda. Digamos que a pandemia, ela está transitando, porque ainda existe aquela curiosidade, as pessoas ficaram muito surpresas pela chegada da vacina, foi um contexto político, infelizmente, porém foi algo que aconteceu, que hoje a tecnologia atrapalha e ao mesmo tempo desenforma e informa, né. Como é que o senhor consegue trazer para as pessoas que estão em casa hoje os cuidados principais, se só existe a vacina ou existem cuidados que possam evitar a aplicação da vacina? Pronto. Então, com relação à vacina, eu vou reforçar novamente, né, a vacina sempre é segura, sempre é importante que se tome. E detalhe, né, nós não estamos mais no estado de pandemia por conta da vacina. Ao longo do tempo em que as pessoas foram evoluindo, a taxa de vacinação foi aumentando, as pessoas foram ficando menos doentes, as infecções foram diminuindo e até o processo ficar tão mínimo, né, o vírus não morreu, ele está aí, ele existe, ele continua presente, é bom que a gente saiba disso, ele veio para ficar, a vacina vai ficar anual, mas os dados hoje mostram que a faixa etária que está sendo infectada, sofrendo mais com o vírus, são as crianças. O percentual de vacinação, o número de crianças está muito abaixo, né. Então, adultos já vacinados com três, quatro doses, eles estão seguros, podem desenvolver sintomas muito brancos. Hoje em dia, tem pessoas que têm Covid e não sabem, a garganta arranha, o nariz fica com coriza, dois, três dias e passa, você não sente mais febre, não sente mais falta de ar, isso é o efeito da proteção da vacina. Inclusive, doutor, as duas vezes que eu peguei a Covid foi dessa forma, somente a garganta arranhando e nada mais. Doutor, é interessante que falando sobre Covid, as pessoas pensam que é um vírus novo, mas ele sempre existiu, só com a intensidade menor. O que foi esse boom de ela chegar a um tipo de um vírus que tomou conta do mundo todo? Pronto, na verdade já aconteceram outras duas pandemias menores. Uma em 2008, que a gente chama, e esse coronavírus é o 2, a gente chama o primeiro de 2008 de coronavírus 1. E em 2010, surgiu uma outra, mas esse vírus não fica classificado com os outros. Mas o que aconteceu? Ela ficou localizada numa região, então não se espalhou, nós chamamos de endemia, a doença ficou localizada. Além na América do Norte e a outra no Oriente Médio. Essa, o que aconteceu? Esse vírus que surgiu, ele é um vírus novo. Então, ninguém teve contato com esse vírus previamente, então ninguém tinha imunidade. Nós estávamos com um indivíduo completamente novo, jovem, que ninguém entendia nada, que se espalhava muito rapidamente. Então, muitas pessoas sofreram por essa falta de imunidade natural. E aí surgiram termos como imunidade de rebanho, uma das grandes fake news que saiu, porque ninguém usa isso quando a gente fala de saúde pública, porque imunidade de rebanho, que é todo mundo ficando doente, tem um custo, e o custo foi muito alto. E a gente não conseguiu, porque o que realmente ajudou foi a vacinação. E me diga uma coisa, doutor, com relação à vacinação. Reforçando ainda mais, por exemplo, como foi uma vacina nova, criada rapidamente, o que é que o senhor tem a aconselhar aí os nossos irmãos, vamos dizer assim, nossos irmãos seres humanos, a não ter medo de tomar essas vacinas que possam, Deus o livre, a vir a surgir novamente, repentinamente? É, esse é um ponto muito importante. A vacina é nova, a tecnologia não. Então, o princípio que se usou para produzir essas vacinas é o mesmo que a gente tem há muito tempo. Então, a evolução da ciência permitiu que a gente entendesse rapidamente e em um ano tivéssemos uma vacina. Por que é rápido? Porque trabalhar com vírus, eles são indivíduos que têm uma multiplicação muito rápida. Então, você consegue fazer resultados muito mais rápidos do que outros indivíduos que levam 3, 4 semanas para você reproduzir esses indivíduos. Então, essa, por exemplo, a vacina da Pfizer. A tecnologia que gerou essa vacina da Pfizer, ela foi construída ao longo dos últimos 40 anos. E a tecnologia da vacina da Coronavac é uma que a gente já usa para gripe, para outros, para sarampo. É a mesma coisa, é o mesmo, só muda o vírus. O princípio é o mesmo. Então, por isso que tem essa segurança. O vírus, ele suja a partir de quê? As pessoas estão em casa, entender como é que suja o vírus. O vírus vem do animal? É do mocego? É da planta? Não sei o quê. Como é que suja o vírus ao ponto de acometer a saúde física? Pronto. Os vírus, eles são organismos parasitários obrigatórios. Eles precisam de um ser vivo para se multiplicar e se propagar. Então, geralmente, esses indivíduos que causam doenças, eles vêm de regiões mais inóspitas. Você encontra eles no meio da floresta, ele fica preso ali naquela região e nunca muitos deles vão infectar humanos. O que acontece, é importante a gente lembrar, é que a ação humana está destruindo florestas, o ambiente. Esses animais precisam comer. Então, para onde que eles vêm? Estão migrando. Eles estão migrando para mais próximo da civilização. Então, quando eles vêm, eles trazem esses vírus que não causam doenças para eles porque eles são reservatórios e nós somos hospedeiros. Então, a gente sofre com a doença, eles não. Então, eles passam para a gente de humano para humano, todo mundo vai sofrendo. É tanto que, recentemente, além do coronavírus, voltou a ebola novamente porque os macacos estão se aproximando da população, voltou a varíola do macaco novamente. Então, quanto mais esses indivíduos se aproximam da gente, os animais silvestres, mais eles vão ter acesso a gente. Interessante a sua fala que o Afe em São Paulo foi no Rio, né? E a partir dessa fala, e o animal está avançando ali para o lado mais social, eles começaram a trazer as doenças e as pessoas começaram a maltratar os animais. E quais são os cuidados, no caso da sua área, que as pessoas precisam entender para evitar com essa contaminação acontecer? Pronto. Sem maltratar os bichinhos. A primeira coisa que a gente deve fazer é, quando você tem esse... Vamos supor que um morcego que transporta o coronavírus está na sua casa. Se afaste, chame uma unidade responsável para fazer a coleta segura. Não entre em contato com esse indivíduo. Não é recomendado que se coma carne de animais silvestres, porque ali tem muitas bactérias, muitos vírus. Então, é esse tipo de contato que atrai. Então, não precisa maltratar nem machucar. Como biólogo, esse é o nosso papel, defender. Mas espanta o animal, tenta colocar de volta para o seu ambiente. Eu chamo o órgão competente para que, assim, ele consiga fazer essa remoção segura para o animal e para o ser humano. E para você que está em casa, ligado, curtindo o programa, está na medida, que informação boa, né? Tem muitas perguntas aqui, tá bom? Para você que aí está, sai daí, não? Daqui a pouco a gente volta com mais um bate-papo super especial. TV Metrópole, canal 16. Sua TV com atitude. Conheça o Salão Edvan Rocha Cabeleireiro. Com ambiente amplo e aconchegante. Atendimento personalizado e com profissionais qualificados e chefiados pelo consultor capilar Edvan Rocha. Destrute de momentos agradáveis e inesquecíveis, como o dia das noivas e dia de festas. Terapia capilar, spa nos pés e mãos, maquiagem, penteados, esmalteria e depilação de sex. Edvan Rocha Cabeleireiro. A sua beleza em boas mãos. Não existe idade para ser feliz e envelhecer com dignidade é uma premissa de vida. Pensando nisso, há 26 anos a Fundação José Pocidone Peixoto concentra em suas ações o senso de responsabilidade social. Através de atividades que promovem saúde, bem-estar, garantia dos direitos e valorização dos 192 idosos aqui assistidos. Somos uma instituição sem fins lucrativos e sabemos que amparar quem já foi Porto Seguro é mais que uma justiça. É um ato generoso de reconhecer no outro o que um dia poderemos ser. É mais que uma receita. É uma lição que não podemos esquecer, que precisamos aprender. Venha você também fazer parte desta história. Fundação José Pocidone Peixoto. Unindo forças para o futuro melhor. Olha só, está chegando aí um momento muito especial para você que quer curtir nossas praias, quer passar o carnaval, a indicação e a dica vem com Rosélia Fashion. O estilo simples e delicado de você aumentar a sua autoestima. A Rosélia Fashion traz para você a tendência e a moda em um só tom, em uma só qualidade, aumentando a sua autoestima e o seu conceito de se vestir bem. Não é isso, Jorge? Rapaz, falou tudo e falou bonito, viu? Rapaz, lá tem vestidos longos, vestido curto. Você é atacadista, você é revendedora, você é sacoleira, que quer ganhar dinheiro, começar com o pé direito em 2024. Entre em contato aí com a Rosélia Fashion e aproveita as ofertas. Doutor, quais os cuidados que as pessoas que em casa estão precisam tomar, não somente com o Covid, com o SARS-CoV-12, mas com todas as doenças virais? Está surgindo aí a da gripe, o segundo modelo, né? Então, assim, hoje a tecnologia, as ciências estão caminhando junto com a informação para trazer mais qualidade de vida. Quais são as dicas que o senhor traz para as pessoas que estão em casa cuidar ainda mais da saúde? Pronto, então vamos lá. Alguns sintomas de infecções virais, eles se confundem. Às vezes uma coriza pode ser dois ou até três tipos de vírus diferentes, né? Então, está com coriza, amanheceu com o nariz irritado, já tem um histórico de rinite? Tenho, então você já começa a perceber se faz uma poeira, foi alguma alergia. Não tem esse histórico, então já começa a acender o sinal de alerta. Então, nariz escorrendo, coloca uma máscara, você vai estar protegendo os seus entes queridos dentro de casa, quando for sair. E aí, continua observando os sintomas, garganta arranhando, né? Hoje em dia, a vacinação, ela traz que tipos de sintomas para quem tem Covid? Principalmente coriza, porque essa, né? Os seios nasais é a nossa região de acúmulo de infecção, de entrada do vírus. Então, a coriza é uma resposta tentando expulsar o vírus. Espirros, porque o vírus se transmite através do contato com as gotículas e aerosóis. A garganta está arranhando, então bota a máscara. Hoje em dia, os testes conseguem pegar dois dias com esses sintomas? Faz o teste rápido, hoje está super barato. E aí, deu positivo? Se isola, fica em casa. Se está vacinado, não precisa se preocupar. Muita hidratação, algum remédio para dor de cabeça, alguma coisa para um sintoma mais grave, se caso apareça. E repouso e avaliar os sintomas. E com essa quentura agora? Ultimamente, a gente está numa mudança climática, isso aqui é biólogo, né? Está uma mudança climática muito grande e uma das principais reações é justamente esses sintomas que estão acontecendo, né? Existe algum outro mecanismo que as pessoas possam ficar atentas para poder cuidar da saúde com essa mudança climática que está acontecendo? Pronto, então o nosso ar está ficando cada vez mais poluído e isso acaba mexendo muito com o nosso sistema respiratório. Então, por exemplo, no meu caso, eu sofro muito de rinite. Então, quando eu acordo que eu já estou assim, eu já fico atencioso, porque a rinite vai te dar um congestionamento, mas a coriza é muito pouca. E o líquido da coriza, ele é transparente. Então, se você já percebe uma mudança na coloração e na textura desse líquido, então pode não ser mais rinite, já pode ser algum processo infeccioso. A mudança dessa coloração indica uma resposta do corpo. Então, já é um sinal de alerta. É um sinal de alerta, é verdade, né? E me diga uma coisa, tem algo aí sendo criado, tem algo sendo preparado para combater o vírus da COVID através dos seus estudos, do seu grupo? Pronto, a gente hoje está trabalhando, a gente já avançou um pouco. Infelizmente, o baixo financiamento que nós tivemos nos últimos anos dificultou um pouco o processo, mas a gente já está em estágio avançado de começar a fazer testes em animais. Aqui no Brasil, existem outros grupos que já estão desenvolvendo remédios na forma de aerosol, que previnem esse processo, porque, assim, algumas pessoas, infelizmente, não podem tomar vacina. Porque elas têm problemas naturais, imunológicos e não podem se vacinar. Então, essas pessoas precisam de uma atenção e de um desenvolvimento de um medicamento que possa ser funcional para elas. Então, por mais que o vírus tenha saída, a gente continua trabalhando com ele. E no caso, o estudo do seu grupo é para criar o quê? A gente está criando uma molécula inibitória que previne a infecção ou, quando você está infectado, você sofre menos com os sintomas. Esse estudo vem a partir de quê? Pronto, a gente, quando estava durante a pandemia, nós trabalhamos muito com predições. Hoje em dia, você faz predições. Então, a gente entendeu como que o vírus infectava uma célula. Então, nós criamos uma molécula que bloqueia esse contato. Então, sem um contato com a célula, o vírus não consegue se reproduzir. Ele naturalmente morre e é eliminado pelo corpo. Ah, que legal. E durante a pandemia aqui no Ceará, aonde o senhor estava profissionalmente? Estava trabalhando em algum órgão que tivesse a ver aí com o momento, doutor? Durante a pandemia, eu estava vinculado à Universidade Federal do Ceará, trabalhando nesse desenvolvimento da parte experimental e à central de diagnósticos da Fiocruz, onde a gente fazia os testes que você ia no posto de saúde, coletava, os testes vinham para a gente, a gente fazia as análises e liberava os laudos. É encantador, né? Esse trabalho. Se eu falo assim, chega que a gente consegue sentir um amor que tem pela profissão, né? Com certeza. Quais são os seus projetos e quais são as novidades ou até mesmo inovações no campo hoje? Pronto. Hoje a gente trabalha, o nosso grupo de pesquisa é focado no desenvolvimento de medicamentos. Então, nós temos uma área que trabalha com vírus, nós temos uma área que trabalha com antibióticos, novos antibióticos para infecções de garganta e também nós trabalhamos com o desenvolvimento de drogas anti-câncer. Então, o foco do nosso grupo hoje, no Departamento de Farmacologia da UFC, é tentar buscar novas moléculas que tenham essa ação. Primeiro, buscar aquelas que não tenham nenhuma toxicidade, nenhum evento maléfico e que tenham um grande potencial para ser aplicado contra o câncer, como antibiótico e como antiviral. Aquelas medicações usadas na época do quente mesmo, onde o Covid estava mesmo. A Ivermectin, né? É, avassaladora mesmo, as pessoas buscando resposta rápida, muitos estudiosos e técnicos confrontando ali com a ação da medicação. Qual é a informação que o senhor traz das pessoas que usaram a medicação e se realmente ela fazia todo esse efeito? Pronto. Já foi largamente comprovado que a Ivermectina não tinha nenhum efeito, né? E agora, recentemente, as duas semanas atrás, saiu um estudo em que fizeram um levantamento e que o uso da cloroquina durante a infecção pelo Covid foi responsável por mais de 25 mil mortes. Isso está comprovado. Então, além de não ajudar em nada o tratamento da infecção, ainda piorou em algumas situações porque as pessoas, erradamente confiando em fake news, usaram essa droga e sofreram com a doença. E o que levava as pessoas, geralmente, a fazer o uso da medicação? Você só deve poder responder. E, ao mesmo tempo, sentiam essa reação benéfica? Seria uma ação neuroimunológica a partir do pensamento? Tipo um efeito onde a descarga emocional dele confiando naquilo gerava uma defesa imunológica? É até um meme que surgiu, né? Ah, eu tive Covid, tomei cloroquina, fiquei bom. Eu também comi pudim. Na verdade, não tinha nenhum efeito. A pessoa, geneticamente, já tinha essa resposta para o vírus. Então, a pessoa que, geneticamente, podia responder ao vírus, tomou a cloroquina e achou que foi o efeito dela. Como o senhor falou, dependia muito do tipo de sangue, de qual tipo de relacionamento de vida a pessoa tinha. Então, isso ajudou ele a ser, naquela escala família, ser um membro que realmente... E aí, atrelou essa resposta ao remédio que estava tomando e que não fazia efeito nenhum. Inclusive, o tão famoso kit Covid, que na época usava, inclusive, um antibiótico chamado azitromicina, prejudicou hoje o uso da azitromicina. Porque as pessoas começaram a usar... Resistência. Exatamente. Elas usavam, sem necessidade, numa dose muito baixa. E isso causou resistência das bactérias, que hoje está tendo problema com essa azitromicina, porque não trata mais infecções que ela deveria tratar. Caramba, bicho. É preciso para você que está em casa entendendo. Gente, a gente está trazendo conteúdo informativo aqui. São informações cientificamente comprovadas. Não é uma visão do senso comum. Aqui não tem o poder do achismo. Estamos aqui ao lado de um especialista que tem autoridade para falar sobre isso. Quando eu digo autoridade, não é a questão do mandar. É a questão do conhecimento dentro da sua área de estudo, a qual ele participou desse momento e hoje vem trazendo mais novidades. É isso, professor? Isso, com certeza. É bom lembrar que, da mesma forma que você consegue encontrar informações falsas, busque sites confiáveis, sites especializados, sites do governo. Não acredite na primeira mensagem que você recebe, principalmente encaminhada diversas vezes em grupos de WhatsApp. Isso geralmente tem um cunho falso. Tente se informar. A internet hoje trouxe essa facilidade da informação, que é uma faca de dois lados. Às vezes vira um problema porque a gente fica mais preguiçoso para procurar informação, mas o importante é que essas informações podem, inclusive, salvar um familiar seu. Então, tenha cuidado ao repassar. Sempre procure uma fonte. A UFC tem vários sites, várias páginas que desmentem essas coisas e que trazem a informação correta e sempre com base científica. Telefone para contato, redes sociais, para quem quiser conhecer mais um pouco. Pronto, o meu telefone para contato é 859-9146-4511. Quem tiver alguma dúvida, eu posso ajudar. E as minhas redes sociais é o Instagram, é o arroba pedrosouza2909. E é isso aí. Gostaríamos de agradecer. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Tá Na Mídia, doutor Pedro Souza. Foi um prazer inenarrável estar com você. Inenarrável. Inenarrável. É o nome do remédio, isso aí. É para parar com o dia de inenarrável. E queremos agradecer também a confiança do apoio cultural deles, Júnior e Rosélia, em nome de Rosélia Fashion e programa Tá Na Mídia. Não esqueça, carnaval chegando, vestido com várias cores, lisos, modelos e estampas sensacionais para você arrasar neste carnaval. É isso mesmo. Para você que acompanhou o programa, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. TV Metrópole, canal 16. A sua TV com atitude. É o Inenarrável, né, filho?